Música 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 O que é que você quer? Meus amigos de Cuba O que você quer? A CIDADE NOVA Somos aqui, sentos felizes A CIDADE NOVA Põe-los em cabelo E você quer pôr pra lutar A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL